Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Heróis Unidos, especial Mutante Rex e Ben 10. Bom, é de um canal que eu não conheço e, mano, tá tendo muita coisa de Ben 10 e, além desse vídeo, ainda vai ter um outro que eu vou assistir também. Não sei se é do mesmo canal, mas o nome do canal é Anime Animado. Interessante. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações e bora ver o que ele estará falando a respeito desta união que eu também achei muito top na época que eu assisti, porque eu assistia Mutante Rex, mas eu não assistia tanto quanto eu assisti Ben 10, tá ligado? Principalmente o clássico do Ben 10. Foi muito legal quando eu vi os dois se unindo e, mano, ficou uma parada muito legal, tá ligado? A junção dos poderes dele meio que veio a calhar e o design deles também meio que veio a ficar até semelhante um do outro. Mas bora ver o que ele estará falando nesse vídeo aqui com mais detalhes, beleza? Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos, haters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveite para nadar com o tubarão. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Maria! O maior crossover de todos os tempos! Maior que Noe Home! Maior que o Chaves encontrando Chapolin! Já que Black Mc brinquedo! Opa, beleza? Bora fazer um resumo do crossover especial Heróis Unidos do Mutante Rex e Ben 10? Bom, tudo começa com o portal abrindo no Celso. Não se sabe se são os alienígenas ou o DJ Alok fazendo uma festa? Esse crossover vai se passar no universo de Mutante Rex. Eu vou explicar um pouquinho do universo dele. Por acaso, você só conhece o Ben 10 e não imagine nada do Jumentosauro Rex. Nesse universo, todo mundo está contaminado com nanites, que é tipo uma doença que se espaiou pelo ar. Os nanites são igual a vontade de largar tudo e virar um Power Ranger. Todo mundo tem um pouquinho. E às vezes, esses nanites fazem as pessoas se transformarem em evo. Evos são esses monstros horríveis, peiosos, nojentos, delícia, quer dizer... Não, não, calma, nada a ver, não. Alguns viram evos descontrolados e outros só ficam com a mutação dos nanites, mas ainda com consciência. Só que essas pessoas são tratadas com preconceito pela sociedade, tipo os mutantes de X-Men. A sociedade não aceita eles. Então vamos para o nosso protagonista, Rex Salazar. O Rex é o messias desse universo. Ele pode curar as mutações de evo e salvar as pessoas. Além de controlar os nanites do próprio corpo, podendo virar um carrinho de Roliman, um Badog, Jetpack, Machado de Assis, a moto do Tron, boneco de Olinda, a mão da pu... O cara é o próprio código de munição infinita. Ele é tipo máscara, spawn na arma que quiser. E além disso tudo, o Rex possui o Nanite Ômega. Que é o Nanite super forte que faz as armas dele ficarem mais poderosas ainda. E só o Rex tem isso no mundo. É o famoso Naruto, o escolhido. Menino da profecia, o Harry Potter. Então ele tá lá fazendo seu treino diário. E o Rex tá tentando impressionar o 6 com suas habilidades super-habiliticamente habilidosas. E como sempre ele consegue passar vergonha... Normal. Ele chama o 6 porque ele é o sexto homem mais perigoso do mundo. Eita, o sexto lugar do ranking de perigolosidade. Perigolosidade nem é palavra. Se um tá na Bíblia, não existe. O 6 é porque o Rex tem dead uses. Ele é tipo o cara maneiro que adotou ele. Ele pegou o Rex quando ele era só um pitiquinho. O 6 é muito maneiro. Ele é o James Bondo. O agente Smith de Matrix. Eu acho que ele realmente foi inspirado no Smith de Matrix. Normalmente o 6 tá em estado de coma pra não roubar tempo de tela do Rex. Só que legal. Tipo o Kakashi ficando sem chakra pro Naruto poder lutar. Então é estômago esporro da Holly. Essa aqui é a doutora Holly Day. Ela tem um nome engraçado, Holly Day. Eu vou inteirar vocês do fandom. A gente shippo 6 com ela. Quer dizer, não precisa se esforçar muito pra shippar. Até porque ela se atira em cima dele como se fosse um gordo querendo pegar o pão de do ofertório. Eu sempre vivo em estado de coma. E a Holly em estado de me coma. E também tem o Bobo, esse macaco agiota baiano. Então o alarme soa. E eles vão até esse tal portal que abriu no céu. Só que a providência chega primeiro. A providência é tipo a polícia dos nanites. Só que eles são meio babaca e um pouco do mal. O grupo do Rex é tipo os rebeldes. E a providência é o império. Os rebeldes agem de maneira anônima. E são sustentados pelo Elon Musk. Esse aqui é o Sugar Daddy que banca eles. O Cavaleiro Branco. E aí tem esse nome porque ele é raça. Ele usa essa armadura que impede ele de respirar o ar. Porque ele é a última pessoa do mundo que não foi contaminada com nanites. E aí tem essa armadura aí que é igual a do homem de ferro. Ele é o véio de... E como é que ele caga? Tipo, ele caga dentro da armadura. Ele faz xixi dentro da armadura. E aí, sei lá, sai pelos poros da armadura. Ou por um buraco da... Mas aí na hora que sai o cocô. Não entra os nanites pelo fó... Enfim, deixa eu ficar quieto que é melhor. Porque senão o YouTube... Ô... Mas pode chamar de Mark II se estiver mais familiarizado com a sucata de ferro Tony Stark. Inclusive que Deus o tenha. Volta Tony, a Marvel tá lá uma merda. Então Rex faz o código da gente pack e vou abrir a boleta. Ele tá de frente pro portal, mas simplesmente não tem o que fazer. É um portal gigante no céu. O que ele vai fazer? Vai soltar o portal? É, ele vai. E dá errado. Tá aqui, pô. Tinha esquecido disso. E quando eu penso no que vão fazer, uma coisa sai de dentro do portal. E não é o coisa. É o enormossauro. É o enormossauro Rex contra Rex. Em briga de dinossauro, quem ganha extinção, quem tiver mais asteroide na veia leva. Esse aqui é o Ben 10. Na real, não, na real. Esse aqui que é o Ben 10. Aquele ali é só um dos milhares de aliens que ele pode se transformar. Se você não sabe quem é Ben 10, vai ficar sem saber. Porque eu não vou explicar. Irmão, ele geralmente só escuta a abertura. A história começa quando o relógio é esquisito. Vai lá, vai lá escutar. Por favor, por favor, façam isso. Tá bom, vai, eu vou explicar. Mas deixa o like e se inscreve no canal. É a troca equivalente. Tudo começou quando um relógio alienígena caiu numa cápsula aqui. Que cápsula estranha, né? Isso aqui tá parecendo um... Muito, tá parecendo uma... É, não me falta, né? E o relógio grudou nele sem consentimento, sem cuspe e nunca mais saiu. O Rolex alienígena agora é parte do corpo dele. E o relógio fazia ele se transformar em vários alienígenas diferentes. Tem o quatro braços, o três pernas... Caraca, não faz isso não, mano. Aí tu acaba com a infância da gente, cara. Com ela. De Troia, borboletinha com a cozinha, Gasparzinho, Cachumba, besta. Calma, não tô xingando você. É o nome do... Fornaia do Minecraft, bicachorro afrodescendente, cannabis ativa, cannabis queimada. Como eu tinha falado, tem milhares, não dá pra falar todos. Isso é um vídeo no YouTube, não um discurso do Kratos no The Game Awards. Então o Elormossauro sai do portal dando uma porrada no Rex. O Rex nem viu que acertou ele. Menino levanta a cabecinha e percebe que tá no Acre de frente pra um dinossauro. E o Ben manda uma sequência de um vizinho no Rex enquanto outra coisa sai do portal. Um robô do mal. E o chat GPT já chega destruindo tudo. É a revolta da Zia. Elas vai matar a raça humana. Mas antes vai roubar os desenhos dos artistas pra ver eles espumando o Twitter. Então a Providência lança o raio da morte no portal. Disminuindo ele antes que mais alguma coisa saia de lá. Enquanto isso o Rex tá lá fazendo barraco com o Benjamim. O Rex acha que o Ben é uma pessoa que se transformou em um Evo. E tenta curar o Ben com seus poderes. Quando ele faz isso, ele muda o Ben de Jumentossauro pra Diamante. Aí os dois ficam com essa cara de gol contra sem entender o que tá acontecendo. Então a gente seis vai atrás do robô e a Providência chega pra ajudar. Só que os caras erram todos os tiros. Pinaram tudo. Deixaram a mira subir. E os caras devem ter alguma coisa contra perder. Pra tirar um solo concreto. Se esses são os soldados de elite do planeta, pode entregar a terra do Benjamim. Aí os seis derrubam o robô que cai de uma altura maior que o Botafogo na tabela do Brasileirão. O robô foge depois disso e os seis levam um pedaço dele pra Holiday. Ah, que romântico. Aí a Holiday olha no Pokédex pra ver do que ele é feito. Só que ela não consegue descobrir do que ele é. Aí chega o César, o irmão do Rex. Ele trabalha pra Providência. O César é um gênio, só que burro. Ele é tipo a fusão do Pink do cérebro. Ele pega o item que o robô dropou e mete o pé. O César é meio suiz. A gente nunca sabe de que lado que ele tá. Então o robô com sua visão infravermelha vê o César. Aí ele chama ele de pai. É o quê? Pai? Ele chamou ele de... Pai. O César. O César comeu um robô. E ainda abandonou o R2-D2. Papai, papai, aonde você vai? Calma, R2-D2. Papai, eu sou o Ollie. Eu vou ali comprar memória RAM e já volto. Fica aí com a tua placa mamãe. Papai, não se invete. Ah, eu me volte. Mano, namorar um robô deve ser muito difícil. Imagina, você tá lá no clímax do ato libidinoso e ela pede pra você dar um tapa. Aí você dá e quebra os dedos na bunda de Acinox dela. A César é comedor de prima, a César é comedor de robô. Aí o R2-D2 tá lá em busca de vingança ou da pensão alimentícia. E o 007 volta pra acabar com a raça do Frank e puxa apenas. Enquanto o Rex e o Ben estão brigando na ponte pra Terabitia. O Rex tá dando uma surra no Ben. Talvez eu esteja sendo clubista. Eu adoro o Rex, mas eu acho que o Ben solava ele fácil. Só que quando o Ben é convidado, tem que respeitar o anfitrião. O crossover é no desejo do Rex. Mas fala real, vocês acham mesmo que o Ben apanhar pro Rex não é o mortal do E-Nerd? Então o Ben vira um magnetismo. E o Rex fica dando uma de Jesus. Ai, deixa eu te curar, eu quero curar você. Curar do que, doidão? O cara é o Magneto. Imagina se o Magneto morre de tétano? Ia ser plenásbio, mas ia ser engraçado. Então no meio da treta, eles acabam subindo num prédio, derrubando o outdoor. Nossos heróis fazem uma treta pra salvar as pessoas que estavam na rua. Então o Ben vira meu alien preferido pra salvar as pessoas do outdoor. Tigrão dos Sucrilhos. Eu amo o jogo do tigrinho, ele é meu alien preferido. Ai, vou te contar real. O Rex é o melhor alien de todos. Tem gente que fala que ele é machista, mas saibam que o Rex odeia todos igualmente. Até a gravidade. Maluca é terraplanista. Ele é uma mistura de Draven com Super Xandão, com o corpo da tigresa do Kung Fu Panda depois de um pretrinho do Cariani. Eu amo ele. Não, não me diga seu signo. Me diga qual o seu alien preferido do Ben 10. Não tem jeito melhor de julgar o caráter de alguém do que pelo alien do Ben 10. É... Ih, rapaz. Olha, eu gosto muito daquele... Fogo fato. Acho que é assim que fala, né? Só que na versão suprema dele. Tá ligado? Eu acho ele mó da hora. E qual será a minha personalidade pra esse rapaz? Enfim... O Rex, porque ele tem autoestima e é tudo que eu não tenho. Ele me completa. Eu prefiro falar que eu sou o Rex do que meu signo. Oi, eu sou o Dudu, virgem com ascendente em cabaço. Não é muito mais legal eu falar que eu sou o Rex? Então, Rex, salva os patetas que estavam panguando na rua. E o Rex acaba com a trégua, pisando em cima do Alisa do meu pelo. Aí o Rex tenta curar o Ben de novo. Mas o Ben é impurável, igual calvície. Fica incha no c... De minoxidil na hora que a pipa do vovô não subir mais, você vai ver. Tô brincando, tá? Calvície tem tratamento. Vai lá, meu rei, se cuida. Fique cabeludo e bonito. Então o Rex começa a interrogar o tigre da puma. Aí o Ben tem um ataque de tiktoker. Você não sabe quem eu sou? Meu amor, eu sou um herói. Salvador do planeta. Salvador é Jesus, menino. Toma jeito. Aí o robô da Tesla chega com seis montados em cima dele. Os seis chuchos espetam de churrasco nele, fazendo o robô explodir com ele em cima. Dá bom, dá bom. O agente, vocês é agente, né, meu irmão? Deixa o cara brincar. Tava doido pra ver o seis solando bem. Maldito roteiro nerfando o meu besto. Então a Branca de Neve tá lá, tirando mais um cochilo. Foi de Jesus, só volta daqui três episódios. Aí a Holly já fica toda tibirubirau com down. O cremosinho dela foi de comas. E o Ben tá preso. Botaram o Ben TV na gaiola. Vendo o pay-per-view, eles percebem que um simbionte saiu do robô antes de explodir. E suspeitam que se parem da full life em algum lugar. Então o Ben fala que pode ajudar a achar humilhante. Mas o mutante Rex já vem todo bolado. Cala a boca, Tom Holland. Você tá preso. Aí o Ben vira na boleta, atravessa o vidro e vai embora. O Rex vai atrás dele até eles chegarem na sorveteria do seu sorvete. Ou pelo menos onde era pra ser a sorveteria do seu sorvete. Aí o Ben fica todo triste porque não tem o senhor sorvete nesse universo. O amigo do cara tá em coma. E você tá bolado por causa de napolitano. O Rex fica pistola aí com toda razão. Aí o Ben vem igual o Naruto mandando um discurso no Jutsu. Ai, que nesse universo eu não tenho pai, nem mãe, nem prima, nem amigo psicopata. Eu sei que eu posso ser um pouco duro às vezes, mas eu tô sozinho. Eles choramingam o suficiente pra convencer o senhor nanites. O Rex é de fato que sente muito e que eles deveriam se ajudar. Aí o Ben já fica todo ia meter com o da Sai. E bem na hora que ia rolar a broderagem, chega o irmão e empata a foto com o Rex. Eu te odeio, César. E ele vem todo ignorante com uma bazuca e atira no Rex. É o Caim e a Bel, atirou no irmão. O Ben protege seu sonho de valsa, virando um diamante negro. Os dois estavam se atracando há dois minutos atrás e agora já estão todo BFF. É lobo, protege isso, lobo. Aí o César já chega falando sem tempo, irmão. Ah, mas tempo pra atirar nele cê tem, né? Aí o chat de PT chega na sua forma humanoide e a gente descobre que o nome dele é Alpha. E olha lá, tinha que ser o robô redipilado. O Android Alpha, Samsung Sigma. Aí põe Pro Max Campari 13. Aí começa a reunião de família. Oi, pai. Oi, faia. Quer dizer, Alpha. Aí rola um caso de família. A gente descobre que o Alpha é o Nanite, tipo o Nanite Ômega do Rex. Aí o Ben atira no Alpha que foge de novo. Só que o César fala que eles não podem deixar ele fugir. Ele põe eles numa combi voadora e vai atrás do Grubi de Undertale. E conta que criou o Alpha pra controlar os Nanites. E pra ficar mais fácil colocou inteligência artificial nele. E obviamente deu errado. Aí ele criou essa arma do Portal 2 e usou pra mandar o Alpha pra uma dimensão vazia. Pra ele ficar lá na solitária pra sempre. Só que o que o César não sabia é que ele mandou ele direto pro Carandiru do universo do Ben 10. E o Alpha tava lá, farmando o criminoso. E ele tava sugando todos os vilão do Ben 10. Vendo que usar a arminha pra deserdar ele do planeta não vai dar certo. O novo plano é mandar ele de Vasco. Então nossos heróis vão atrás do Alpha. Só que o Alpha chega primeiro neles. E ele suga a nave. E o César se ejeta deixando o Ben e o Rex a Deus da Ará. O cara simplesmente vazou. E pior que, claramente, cabia os três dentro da cabine de ejeção. Mas ele foi sozinho. Deu um anti-rose do Titanic. Aí não vai caber, morre aí. Não vai caber o quê? Chega esse cão pulado. Se espreme toda pra cagar. Vai pra salvar a vida do boy magia que não dá pra ficar de bruxo. O César tá fazendo speedrun de abandono. É o Fih e o irmão só não abandonam os pais porque já tão jogando bola com o Pelé. Então o Ben vira a bola do Kiki e absorve o impacto da queda. Salvando seu novo best friend. Aí a Holiday liga pro Rex e fala que vão conseguir fechar definitivamente o portal que o Ben e o Alpha passaram. E o Ben fica com medo de fecharem o portal e aí nunca mais voltar pra casa. Relaxa, meu mano Ben. O Rex tá com você e o Rexona nunca te abandonou. Mas o Ben fala que não vai deixar o Rex sozinho até eles terminarem de lidar com o Alpha. Não! Não, Rex Senpai! Eu nunca vou te deixar! Mas, Ben Kun, você precisa voltar pro seu mundo! Não, Rex. O meu mundo é você. Parei, parei. Esse diálogo não é verídico, podem ficar tranquilos. O Ben ainda ama Gwen. Então, Ben Kun, aquele encanador. Aí o Rex já vem cheio de preconceitos com a classe trabalhadora. Qual o problema do maior herói da Terra gostar de descer no cano? Tô falando do Mario, mas também serve pro Ben. Muitos julgam o Ben por ser encanador, mas esquecem que o Superman é jornalista. Super-heróis também são gente como a gente. Só porque o cara trabalha na showcase não pode ser o Superman. A Holly manda os guribotar, porque o Alpha tá trindo as ideias e tá indo direto na base deles. Graças a Deus, o Rex chega a tempo de salvar a Holly, que tava sendo agarrada por esse canaia. O Rex chegou primeiro, mas o Ben tava de XRL8. Meu lado nerdó, a fanboy do Ben 10, tá quase me fazendo espumar aqui. Como que o cara chegou primeiro de carrinho da Hot Wheels, sendo que o Ben tava de XR dando grau sem escapamento? Aí o Ben vira o Quatro Braços, só que ele vira essa versão magrela da Choppy sem no suco do Cariani. Cadê o shape, pá? Tem que botar o shape. Bora fazer um projetinho, projetinho. Aí o Alpha capota o Ben e tenta absorver o Nanite Ômega do Rex. Olha só, quer o Nanite Ômega, é? Mas não era o Alpha? Parece que o Alpha não é tão Alpha. Tu é um Beta. Tu é Beta. Então o Alpha tá quase tirando a repousa de Alba e Caldão do Rex. Mas a Holly desce o pipoco no Alpha. Eita, como é sexy. Eu amo ela. A Holly bota o Alpha pra correr. Assim como todo Alpha, Sigma ele correu quando viu a mulher empoderada. Olha a crítica social aí. A lacração no mundo dos desenhos. Então eles vão jogar basquete. Aquele basquete de amigo, pra se falar amizade. Aquele basquetinho de brother, de amigo verdadeiro. Aquela bola de ladinho entrando no garrafão do colega. E mete cesta de dois, de três. Se vacilar, mas mete até de quatro. O Rex e o Ben explicam a lore deles e como ganharam seus poderes um por outro. Aí a Holly chama no Bluetooth e o cavalo branco de Napoleão descachou o Alpha. Aí eles saem correndo e trocam de roupa sem querer. Sei, sem querer. Pendo na blusa de frio do Bof pra guardar de recorração. Esse crossover tá cheio de fanservice. Tem até o Rex cantando uma paródia na abertura do Ben 10. Sou um cara que abençoa tudo o que cura todo mundo. Eu sou o Rex. Depois do vídeo, vamos lá assistir. Mas é depois do vídeo. Calma, não me abandona. Eu sou carente. Então o Rex, o Ben e o White Horse vão até o lugar. Só que chegando lá, eles veem que o Alpha absorveu vários evos. Ficou blindão. Aí começa o quebra-pau. O Ben congela o Alpha com diamante. E o Rex vai pra cima dele. Aí o Alpha se solta e tem que absorver o Nanite Ômega do Rex. Mas Nanite, Alpha e Ômega não se misturam. Igual o Alpha com óleo. Igual nós com fã do Draco Malfoy, fã do Jofre e do Griffith. Engraçado, né? É sempre um loirinho afeminado que tá prestes a causar desgraça. Aí o Alpha dá um peteleco no aposentado impressionista. Que desmaia e vai de figuração. O idoso veio só a passeio, veio só pra dizer que veio mesmo, né? Então o Alpha muda a estratégia e decide absorver o poder do Ben. Ele faz uma versão paraguai do Omnitrix, igual aquelas que a gente vê na feira. E ele vira o Xamana, anitado, com trem bolona, GH, ciclo de texto, um hipótese do Cariani. Aí o Rex tenta dar chicotado no Arcanai. Aí o Alpha vira o quatro braços e desce a porrada no Rex. E o Ben lá, todo frio e calculista. Ajudando muito com seu apoio moral. Mano, faz alguma coisa. Cadê o gigante, o atômico, o contratempo? Cadê o Alien X? Vai me dizer qual o Manso que comprou aí também. Não pode ver o X no nome que ele já quer levar. Aí o Rex manda o Lopes na folha do Rock Lee. O Rex vai pra cima dele e tirar os nanites que ele absorveu do Omnitrix. Enquanto o Ben usava sua técnica secreta, a quinta série, distrai o maluco beleza. Depois disso o Rex vai medir testosterona com o Alpha. Só que o Rex não tanca e o Alpha consegue absorver o Nanite Ômega. A situação é de extrema desgraça. O Alpha começa a absorver tudo que se mexe e vira um Megazord do mal. Aí o Rex já fica todo sad boy. Ai, eu perdi meu ômega 3. Aí o Ben virou o Tatei após o Windows do Rex. Ele manda um hack by End of the Night. Me chama de Venom. Deixa eu ser teu simbionte. Tá bom, meu simbionto. Isso aqui é top 3 melhores fusões dos animes. Meio que Goku e Vegeta. Meio que Batman e Coringa. Nina Alexander. Então o Rex 10 vai pra cima do Alpha. Ele segue cotando o Alpha como se fosse o Tsukuna. Mas o Alpha se regenera e solta o Jutsu bola de fogo. Calta de matar. Acabando com o pôr da amizade. Sua transformação é o Glamis da Leste. Mal chegou e já tá saindo fora. Então o Rex usa o canhão e atira o Ben transformado na tais que atravessa ele. E eles podem sem sentido nenhum. E alegria. Nossos heróis vencem com o poder do roteiro. Roteiro esse que ainda tá com o César lá do nada. Passa o Gal na lente ômega do Rex de volta antes do Alpha morrer. O Rex absorve todos os nanites do Alpha. E encorre ele nessa bola de 500 toneladas. Aí o César abre o portal de volta pra dimensão do Ben. Nossos heróis se despedem. O Ben come o Alpha e volta pra Pindamangápio. Que isso? Nem vai dar um beijinho de despedida? Que amizade é essa? Vocês não beijam o amigo na boca antes de se despedir? Mas isso é um costume típico dos guerreiros espartanos. Super normal. Não sou espartano. Não posso mais beijar meus manos que já querem falar que eu tô querendo lacrar. Então vocês, volta do coma. O Rex fala que tá com saudade do boy alienígena. O César brota na base do Rex pra devolver o ômega. E acabou de se inscrever, dar like, zoe, valeu, fala oi. Tchau. Valeu. Muito bom, cara. Gostei. Tá, gente. Isso daí foi o anime animado. E, cara, eu curti pra caramba o vídeo desse rapaz aqui, tá ligado? Ele tá com 35 mil inscritos no momento. Mas, mano, a qualidade da edição dele e a dublagem aqui, a narração, perdão, né, dele. Mano, tá muito da hora. Eu curti pra caramba. O vídeo ficou muito engraçado. Não foi um vídeo cansativo. E não parece que foram 16. Parece que foram 5 minutos. Passou muito rápido, tá ligado? Então, cara, eu curti demais aqui a forma que ele apresenta os vídeos. E, então, eu vou fazer o seguinte. Vou dar a minha moral inscrevendo-se no canal. Então, é isso. Já deixei o like aqui. E também a minha inscrição, tá? Sucesso pra você aí, anime animado. Tamo junto, cara. Até brabo, hein? Mano, realmente gostei desse canal aqui, cara. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal aqui, se tiver uma boa repercussão e vocês quiserem mais, deixa aí nos comentários algum outro vídeo sobre assuntos bem-dez ou sei lá qual outro assunto que ele esteja falando aqui pra gente ver juntos. E, cara, eu não lembrava dessa animação. É, quer dizer, minta. Eu lembro dessa animação, óbvio. Mas eu tô dizendo que dos acontecimentos que já tem um tempinho já que eu não assisto. É, eu assisti... Não sei se foi quando foi lançado, sei lá. Não lembro quando foi lançado. Mas já tem um tempinho que eu assisti esse crossover. Eu achei muito da hora, tá ligado? Mas olhando aqui, no caso, esse compilável que ele fez aqui, esse vídeo, mostrando alguns acontecimentos, meio que não faz sentido. Principalmente a parte que eles vencem aquele Megazord doido lá, tá ligado? De qualquer forma, foi um bom crossover. Assim como qualquer crossover que a gente vê, cara. Eu acho muito da hora quando tem uma mistura de universos, assim. Ainda mais quando o Ben 10 e o Mutante Rex misturam ali, meio que eles são parecidos, assim. Fisicamente falando, pra assim dizer. A arte de desenho deles é bem parecida, o que eu quero dizer, no caso. Se bem que aqui, esse Ben 10 aqui, ele já tá com a aparência de 18 anos, vamos botar assim. E naquela do Supremacia Alienígena, se eu não me engano. Não sei se ele tá com 16 anos ou pra 17 anos. Ou seja, ele tá naquela versão ali mais adolescente. Mas nessa aqui, que ele apareceu no Mutante Rex, ele apareceu com uma versão já adulta, entre 18 e 19. Eu não sei se ele falou essa idade lá, mas me pareceu que ele estava mais velho aqui. Mas eu gostei desse design dele, ficou bem da hora. Bom, vou deixar o link deste camarada aqui na descrição do vídeo. Como eu falei, se quiserem mais vídeos dele, deixe nos comentários, tá bom? Quero agradecer a todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho até aqui. Muito obrigado pelo apoio. Se não fosse por vocês também, muita coisa eu não teria conseguido resolver. Então, muito obrigado. E é claro, quero agradecer a todos que fazem parte deste canal. Caso vocês queiram fazer parte do Seja Membro, é muito simples a vocês irem aí perto de onde tá escrito, de se inscrever. Se você já é inscrito, claro, você vai e clica no Seja Membro, tá bom? E aí, lá você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp e também aos vídeos antecipados que eu gravo e boto aqui no canal. Esses vídeos que vocês veem que eu coloco todos os dias, quem vê primeiro são os membros. Então, quando tem vídeo... Eu já vi gente meio que falando, é... Pô, tem gente que comentou aqui há 19 horas atrás, mas o vídeo foi lançado agora porque essa pessoa é membro do canal. Então, se você quer ver vídeos antecipados e também ter acesso ao grupo do ZapZap pra falar comigo também de vez em quando, então é só se inscrever aí no Seja Membro, tá bom? E é claro, quero deixar o meu agradecimento a todos do canal, não só aos membros, mas a todos porque se não fosse por todos, literalmente, vocês, não existiria o canal da Alexandre Nardi. Então, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima. E valeu, bá!